Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Miriana Varro e hoje vamos conversar sobre como levar música clássica para a sala de aula através de um projeto interdisciplinar. Essa ideia foi inspirada na coleção Folhas, Concertos e Óperas para Crianças e a obra escolhida foi O Lavo dos Cisnes, que eu trabalhei junto à minha turma de 4º ano do Ensino Fundamental. Você pode escolher qualquer obra e adaptar o projeto para qualquer turma, basta usar a criatividade. Inicialmente eu levei para a sala de aula uma foto de Tchaikovsky e também algumas cenas do balé O Lago dos Cisnes. Mostrei a capa do livro e disse tratar-se de uma obra muito importante, tão importante que virou livro, balé e até filme. A seguir nós conversamos sobre a trajetória de Tchaikovsky, falamos um pouquinho sobre a sua vida e a sua obra. Depois eu passei a leitura do livro, utilizando entonação, emoção e muita empolgação para transmitir essa história. As ilustrações também ajudaram bastante, visto que são muito bonitas e chamativas. Depois da leitura eu coloquei o áudio, mostrando as cenas e relacionando-as com a música, conforme indicado neste livro. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a faixa número 3 está relacionada à cena da dança dos cisnes no lago. Vejam só. Eu coloquei um trechinho de cada música e apresentei as cenas, para as crianças não ficarem muito cansadas. Depois deixei tocando o CD que acompanha o livro e pedi para que as crianças ilustrassem a história. Agora vamos falar sobre as possibilidades de exploração nas diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, em língua portuguesa, nós podemos trabalhar dois gêneros textuais, que é a biografia e o conto. Podemos pedir para a criança recontar a história oralmente, para reescrever, para reinventar ou até mesmo criar finais alternativos. Na matemática, os alunos podem calcular a idade de morte de Tchaikovsky, com que idade ele compôs o lago dos cisnes e quantos anos possui essa obra. Em história, os alunos podem realizar uma pesquisa sobre os modos de vida da população no século XIX, época em que o lago dos cisnes estreou no teatro. Em geografia, pode-se explorar muita coisa sobre a Rússia, a sua história, as suas conquistas, a bandeira, a língua, a moeda, a sua cultura, os seus costumes e etc. Em ciências, também há duas opções. Pode-se entrar pela investigação da vida das aves em geral ou então pode-se trabalhar vários assuntos relacionados à água, como a sua preservação, a sua conservação, a poluição, conceito de lago, rios, lagoas e também as doenças transmitidas através da água, visto que Tchaikovsky morreu após contrair cólera. Em artes, pode-se explorar trechos do balé, solicitar pinturas, desenhos, colagens e diferentes recriações da obra. Maquetes também são uma opção, além de você também poder organizar um teatro, uma encenação dessa história. Em valores humanos, podemos usar o exemplo de vida do próprio Tchaikovsky, que precisou lidar com várias dificuldades e perseverar para conquistar os seus sonhos. Uma outra possibilidade é trazer para a sala de aula a discussão se balé é só para meninas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Se gostaram, comentem aqui embaixo, deixem o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!